Confidencial, Pamela Landy. E se ela contar a eles que a Threadstone era só a ponta do iceberg? Quer se preocupar com alguma coisa? Se preocupa com o outcome, porque ainda não acabamos com ela. Mas, assim como dos nossos outros programas, ela não sabe tanto. Como sabe disso? Porque nós monitoramos tudo o que ela diz e faz. O quê? Telefones, e-mails, carros, casa, advogado. Ela foi fritada no minuto em que se envolveu com Jason Bourne. Ela ajudou e protegeu um fugitivo internacional. Ela evitou que a agência fechasse uma operação perigosa. Ela violou todos os juramentos e códigos de conduta que importam. Pelo amor de Deus, ela trouxe o safado de volta para os Estados Unidos. Sabe Deus quais são os motivos dela, mas... Está claro que proteger este país não é um deles. Isso se chamava traição. E aí Isso se chamava trop de vítimas.